TV Rio Grande visita, esse é o nosso primeiro programa e no nosso primeiro programa nós temos a honra de ter o vereador Osmar Baianinho participando com a gente Osmar. Então hoje você fez indicação de duas famílias. Nós estamos aqui ó, pode mostrar ali rapidinho André para o pessoal ver na esquina da casa da Dona Maria. Por que que você indicou essa visita a Dona Maria Osmar? Bom dia Paulinho, bom dia Manaus, toda a equipe da TV Rio Grande. Parabéns pelo sucesso que está fazendo, né? Então hoje eu indiquei a Dona Maria, é uma pessoa como se diz de um coração imenso que eu conheço há muitos anos, batalhadora, sofridora, sempre tá do lado da gente. Então hoje a gente conversando, né? De que ela que é uma pessoa que merece muito mesmo participar desse programa. Então vamos lá então a visita. Vamos fazer o seguinte Osmar, eu vou entrar lá na casa dela, vou fazer uma visita, já passei ali no Neves Supermercados, trouxe um café e vou fazer uma visita para ela, como se eu quisesse conhecer a história dela e na verdade eu quero. Você vai ficar aqui ó, escondidinho. Na hora certa você vai entrar lá e fazer uma bela surpresa, combinado? Combinado Paulinho, muito combinado. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu tô aqui na frente, o Osmar tá escondido ali atrás, atrás do moro ali na casa aqui da Dona Maria. Eu vou chamar ela agora para essa visita, para a gente conhecer a história dela. Vem comigo. Ô Dona Maria! Ô Dona Maria! Ô Dona Maria! Êêêê! Dona Maria, e aí como que a senhora está? Tudo jóia? Tô filmando! Mas já tá? Tô filmando! Eu vim fazer uma visita para a senhora, eu passei ali no Neves, eu trouxe um café da manhã e eu quero só conversar com você, conhecer um pouquinho da sua história, a senhora que mora aqui em fronteira há tanto tempo, não tem problema não. Sou bem-vinda? É bem-vinda! Então vamos lá! Vamos pra dentro tomar o café! Vamos lá! Bom dia, bom dia! Tudo jóia? Beleza? Bom, TV Rio Grande visita, já estamos aqui sentados, um bolinho, um pão de queijo, na casa da Dona Maria, e essa querida aqui da cidade de fronteira, que todo mundo conhece, a pessoa popularzaça aqui da cidade de fronteira, e ela me disse que você não é daqui, né? Que o seu coração é fronteirense, a sua alma é fronteirense, mas você é de passos, a senhora me dizia. É, eu sou de passos. Conta a sua história pra gente, Dona Maria, porque a senhora é uma pessoa muito popular aqui na cidade de fronteira, uma pessoa muito querida justamente pela sua pessoa, pela pessoa que você é, muito adorada aqui na cidade, e esse é o motivo da nossa visita. Aí eu cheguei aqui em 2004, dia 28 de maio. Em 2004, eu cheguei, não tinha lugar pra morar. Cheguei com a mudança às 11 horas da noite e fui pedir um pose pra Joana de Chapeuzinho. Não sei se vocês conhecem, porque muita gente conhece a Joana de Chapeuzinho. Aí ela brigou a gente na casa dela, aí no outro dia que a gente fomos caçar a casa pra lugar. Nós dormimos na casa dela e achamos uma casa no Ângelo Passuello, fomos morar lá. O meu trabalho foi um corte de cana. Foi um corte de cana. Foi no braço, foi muita luta. Foi, foi muita luta. Foi no corte de cana, na época era a Alcina Sanagro. E depois, no final de 2005, eu já mandei fazer o absurdo, fizemos uma absurdo na minha casinha. Uma casinha grande, uma casinha pequenininha. É pequenininha a minha casa. Mas, quando foi no final de 2006, eu entrei pra dentro dela. Eu só morei em duas casas que eu não quero aqui, graças a Deus. Mas foi tudo suado, cortando cana mesmo. A senhora é uma pessoa batalhadora. Quantos filhos que a senhora tem? Eu tenho quatro. Quatro filhos. Netos, a senhora já perdeu as contas. A neta eu tô com sete. O café é muito bom, viu, o que a senhora faz. Aqui na cidade de Fronteira, a senhora tem excelentes amigos, muitos amigos. Me diz uma pessoa aqui na cidade que a senhora tem um apreço muito grande. É, a gente gosta de comer peixe junto, nós brigamos por causa de uma cabeça de peixe. E a pessoa tá me pedindo pra não fazer um molho de peixe. Eu tenho que preparar esse peixe, né? Mas eu tô esperando o tempo, né? Que peixe é esse? É o Osmar Baianinho. O Osmar Baianinho, ó, eu queria puxar o assunto do Osmar Baianinho com a senhora aí. E por coincidência, a senhora já falou um nome bacana aqui. Ele tá aqui. Osmar! O Osmar Baianinho com a senhora. Agora me diz aí, me diz, me diz essa amizade aí com o Osmar, como é que foi que... Vamos sentar todo mundo aqui, vamos sentar até porque... A senhora foi varrer os dois cômodos e quase morreu, meu Deus. Ó, vou retirar a cesta aqui, ó. Vou colocar aqui, viu, Dona Maria. Pra gente já tem... Você indicou a Dona Maria, por que você indicou ela pra o primeiro visita da TV Rio Grande? Você vê que felicidade, que privilégio pra ela, privilégio, né, Dona Maria? De todos que merecem. Porque tem tantas pessoas que merecem participar desse... Desse programa, coisa linda que tá fazendo. Ela foi a primeira. Então, esse é o motivo que ela é uma bem especial na vida da gente, de cada um. Então, conheço a Dona Maria há muito tempo, já trabalhei com ela, já vi o sofrimento. Trabalhei com o esposo dela na roça, muito sofrido, com o serviço sofrido. Mas sempre tá batalhando aí, nunca desanimando. Então, conheço a Dona Maria já tem aproximadamente uns 15 anos, né, Dona Maria? É que a minha neta, a minha neta já tá, vai fazer 18, que você levava ela pra escola, eu ia no ponto levar ela. Foi quando eu conheci o Osmar, que levava ela pro ponto. Aí, ele veio passear na minha casa, justamente no dia eu tava comendo um oio de peixe. Ah, ele gosta demais. Aí ele ficou, né. Aí a minha neta foi e pôs o apelido nele de peixinho. Peixinho. Aí, você tem até um apelido carinhoso aqui da família. Eu tenho tantos apelidos, mas esse aí eu acho que é um dos mais especiais, que foi uma criança que colocou esse apelido em mim, não sabe? O nome colocou o apelido de peixinho. É. E o Osmar, ele é de dentro da sua casa? Ah, o Osmar é de dentro do coração, né? Não é dentro da casa, dentro do coração. É um apreço muito grande que a senhora tem por aí. É muito especial, muito especial. O Vá, irmão dele, também é muito especial. Pra senhora viu tanto que a senhora também é especial pra ele. Ele veio te fazer essa bela homenagem, essa visita, te desejar um feliz Natal, um próspero ano novo. E ele também tem a senhora no coração, né, Osmar, que nem você me dizia ali na porta. Com certeza, com certeza. A dona Maria, ela confia, sempre confiou na gente, né, no trabalho, né. Inclusive, teve tempo que ela queria, estava ali nos lugares. Não, eu quero que você me leve. Aí levava com o maior carinho, né, dona Maria? Lá em Cardoso, lá no advogado, lá em Cardoso. Cardoso, parando na estrada pra ver roça de algodão, você lembra disso aí? Ela não tinha mais, faz tempo não via roça de algodão, parando pra ver roça de algodão. Eu nunca tinha visto roça de algodão. A senhora nunca viu? Não, nessa idade que eu tô, é a primeira vez que eu não tinha visto, eu não conhecia roça de algodão. Gostou de, parece neve, é bonito. É gostoso, é uma roça de algodão. Eu tenho um apreço muito grande pelas famílias fronteirensas. Isso é muito importante, né, Osmar? Não só na vereança, mas a gente tem que ter amigos. Essa senhora pode ficar à vontade, você tá na sua casa. Não, mas as meninas aí não gostam de falar. Com certeza, a gente faz isso. É rotina da gente, a vida da gente, é sempre aí. Tem pessoas, Eduardo, que, ah não, político já tem um nome meio, meio, meio estranho, né? Fala, não, é difícil, a vida política é só malandragem, não é. A vida nossa de política aí é sempre dedicada e não é só agora, na época do Né, porque tá fazendo isso aqui, não é a vida toda. A gente faz isso a vida toda, como se diz, é de noite, de dia, é sempre de madrugada, as pessoas precisam da gente. Então a gente faz praticamente uma ação social, uma ação social. Então hoje aqui, eu até quero deixar aqui, em nome da Dona Maria, quero deixar aqui um agradecimento por todas as pessoas que a gente convive nesse município, né? E quero deixar aqui um abraço, um carinho, já desde já, quero desejar um Feliz Natal, um ano novo, cheio de bênçãos, em nome da Dona Maria, para todas as mulheres que precisa, toda a população de fronteira, que a gente convive, a gente sempre faz esse trabalho, um trabalho socialista, muito empenhado, a cada uma das pessoas que realmente precisa. Maravilha. Bom, a gente continua por aqui, vou tomar um café com eles, nós vamos dar altas risadas e a gente segue com o nosso programa Visita, aqui na TV Rio Grande. É, Osmar, que beijos. Belíssima visita aqui à casa da Dona Maria, gostei demais, muito obrigado por indicar ela, pessoa maravilhosa, que bate-papo. Infelizmente, não dá para mostrar tudo para a nossa audiência, porque a conversa é tão agradável, que foram horas aqui de bate-papo, quase três horas de bate-papo, mas ela é uma pessoa muito agradável. Osmar Baianinho, por gentileza, suas considerações sobre esse programa, você gostou do TV Rio Grande Visita? Paulinho, mais uma vez, quero parabenizar você, o André, toda a equipe da TV Rio Grande, né? E a Dona Maria, que a gente teve a felicidade de tomar um café, foi, como se diz, foi olhando ali, foi a gravação, talvez mostra pouco, mas nós acabou ficando lá horas e horas e tipo assim, colocando aquilo que a gente viveu, a gente ficou com condição de colocar para fora e falar e tipo assim, ser lisojiado, cortar do lado de uma pessoa tão humana, tão querida, que com certeza ela amou aquilo lá. Então, é só parabenizar o programa por ter que idealizar esse, como se diz, né? Um projeto bonito que vocês pensaram em fazer e, mais uma vez, agradecer por eu ser a primeira pessoa a participar desse projeto lindo. A gente que tem a honra de você ser a primeira pessoa pela sua história aqui na cidade de fronteira, belíssima, por sinal, quem te conhece um pouquinho de perto sabe da bondade que tem no seu coração e, claro, que deveria ser você, porque esse programa é realmente um programa para emocionar quem assiste a TV Rio Grande e foi um programa emocionante. Por isso, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram e muito obrigado, Osmar, por acreditar na TV Rio Grande, estar sempre junto com a gente. Quando a TV Rio Grande precisa, o Osmar Baianinho está sempre à disposição. Deus abençoe você grandemente. Paulinho, eu que agradeço, eu que agradeço, como eu falo com o pessoal, né? A minha, como se diz, a minha política, vamos dizer assim, não foi construída agora, foi de muito tempo. Então, eu sempre sou aquela mesma pessoa, não consigo mudar. Então, aqui, mais uma vez, eu quero aqui deixar os agradecimentos e, em nome da Dona Maria, que é uma pessoa humana, uma pessoa linda, sabe, de coração grandioso, eu quero deixar aqui, mais uma vez, os agradecimentos a todas as mulheres, a toda a população de fronteira, né? Deixar, desde já, também o Feliz Natal e um grandioso ano novo, né? Que a gente está aí para receber muitas bênçãos vindo de Deus. E parabéns a toda essa equipe maravilhosa. Obrigado, meu parceiro, Deus te abençoe. Isso aí, um forte abraço, até o próximo programa. TV Rio Grande visita semana que vem, é sábado.